Música Esquenta, oferecimento Crefisa, dinheiro rápido na sua mão em até 24 horas. Olá, agora são 3 horas e 32 minutos e a gente volta a falar das manifestações em apoio à Lava Jato e contra as mudanças no projeto de combate à corrupção. No início da manhã houve manifestações em nove estados e no Distrito Federal, sendo a maior no Rio de Janeiro. E a gente vai agora a Goiânia com o repórter Honório Jacometo. Poliana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A manifestação aqui em Goiânia, como a gente vê aqui em frente à superintendência da Polícia Federal. Diferentemente das outras vezes, quando os manifestantes caminharam cerca de 2,5 km da Praça Tamandaré até aqui na Polícia Federal, desta vez o protesto está concentrado só aqui em frente à Polícia Federal. O que a gente tem ouvido muito aqui são discursos principalmente a favor do pacote original das 10 medidas contra a corrupção. E não aquele pacote aprovado pelos deputados federais. O que se escuta aqui também é muito fora Renan e palavras de apoio ao juiz Sérgio Moro, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Operação Lava Jato. Os organizadores falam em mil participantes, a Polícia Militar fala em 800. Os organizadores trouxeram para cá também uma lixeira e fotos dos deputados goianos que votaram a favor de mudanças no pacote original. Eles vão jogar essas fotos no lixo. Agora há pouco, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos jogadores da Chapecoense, aos nossos colegas, aos nossos amigos da imprensa que morreram na tragédia. Nós vamos ao vivo agora até Curitiba, de onde fala ao vivo a repórter Malu Maza. Aqui em Curitiba, a concentração dos manifestantes é na vida Anitta Garibaldi, que é onde fica o prédio da Justiça Federal. Aqui trabalha o juiz Sérgio Moro e é onde estão feitas audiências da Operação Lava Jato. Os manifestantes começaram a se concentrar aqui na Avenida Anitta Garibaldi, por volta das duas e meia da tarde. Chegaram de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e carregando faixas e cartazes. Vamos agora a São Paulo com a repórter Janaína Lepre. Nós estamos em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, um dos principais pontos de concentração ao longo da Avenida Paulista. A manifestação em São Paulo estava marcada para as duas horas da tarde, mas bem antes disso, os carros de som já se posicionaram nas principais esquinas da avenida. E é perto deles que a maioria das pessoas se concentra agora. Muita gente por aqui também com roupa verde e amarela, carregando faixas e cartazes para protestar contra a Lava Jato e contra as mudanças na lei de combate à corrupção. Inclusive, promotores e procuradores do Ministério Público Estadual vieram até aqui para a Paulista participar do protesto. Nós vamos agora às informações do repórter Felipe Guedes, que está no Globocop. Hoje, Anaína, aqui do alto a gente consegue contar cinco quarteirões com bastante concentração de manifestantes. Um deles fica aqui em frente à Fiesp, ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. E a gente vê essa movimentação grande de pessoas também indo em direção ao prédio do MASP, onde você está aí agora, porque é onde tem a maior concentração de manifestantes. A gente contou cerca de quatro quarteirões. Tem caminhões, muitas faixas, algumas faixas bem grandes, que ocupam várias faixas da Avenida Paulista. As duas pistas da Paulista, nesse momento aí, embaixo na região do MASP, estão tomadas por manifestantes. Só lembrando que, domingo, tradicionalmente, a Avenida Paulista é fechada para os carros e aberta para os pedestres. Hoje, a previsão de reabertura da Paulista é às sete da noite. Vamos voltar aí para baixo, na Avenida Paulista, agora com o repórter Marcelo Polli. Pois é, Felipe Guedes, aqui na Avenida Paulista, a movimentação é intensa e começou a ficar assim por volta das duas horas da tarde. A gente percebe que ainda tem gente chegando. Como dá para ver nas imagens, tem muitas pessoas vestindo roupas verde, amarela. Tem muitas bandeiras do Brasil. Faixas, cartazes, buzinas. Daqui eu vejo também uma bandeira bem grande do Estado de São Paulo. Há um boneco representando o ex-presidente Lula e também há um boneco representando o presidente do Senado, Renan Calheiros. Por aqui, muitas pessoas defendendo a Operação Lava Jato, gritando palavras de ordem. Pessoas de todas as idades também protestam contra as mudanças na lei de combate à corrupção. A previsão é que a manifestação termine no início da noite, por volta das sete horas. Vamos agora com as informações do repórter Roberto Paiva. A gente tem agora uma hora e trinta e cinco minutos de manifestação aqui na Paulista. E a gente observa ainda um fluxo muito grande de pessoas chegando por aqui. Áreas que antes não estavam ocupadas, agora a gente observa que não só na avenida, mas também na lateral, as calçadas já tomadas pelo povo por aqui, gritando palavras de ordem contra a corrupção a favor da Lava Jato. Eu observei por aqui vários policiais caminhando por aqui, dando orientações para garantir a segurança das pessoas que vieram à Paulista. Aliás, a Polícia Militar, por enquanto, não divulgou nenhuma informação em relação ao número de pessoas que estão por aqui. Juliana. Ok, Paiva, obrigada. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, citado aí em muitas manifestações, divulgou a seguinte nota. Abre aspas. Fecha aspas. E a gente volta a qualquer momento com outras informações das manifestações em apoio à Lava Jato e contra as mudanças no projeto de medidas de combate à corrupção. Temperatura máxima. Oferecimento Luana Decorações. Cortinas e persianas ajustáveis e sob medida. Solicite orçamento. De volta ao Mundo de Oz. Versão Brasileira. Delarte Rio.